A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou por meio de nota que enviou ofício à Casa Civil da Presidência da República, recomendando que os integrantes da comitiva presidencial que estiveram nos últimos dias em Nova Iorque, Estados Unidos, e mantiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que façam isolamento de 14 dias. Queiroga testou positivo para a Covid-19 na última terça-feira, dia 21, e está em quarentena na cidade americana. A comitiva brasileira foi aos Estados Unidos para a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Segundo a Anvisa, as recomendações foram feitas de acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica para a Covid-19 no Ministério da Saúde. Seguindo o que estabelece o guia e as regras sanitárias brasileiras, que visam a proteção dos viajantes e da população, a Anvisa orientou que os integrantes da comitiva, ao desembarcarem no Brasil, se exponham o mínimo em ambientes e diante de outras pessoas, e por fim, que todos sejam novamente testados em solo brasileiro. Foi informado também que o teste para detecção do vírus Sars-CoV-2 pode ser feito cinco dias após o último encontro com o caso confirmado de Covid-19, e que é possível encerrar o prazo de isolamento caso o resultado do exame for negativo. A Anvisa esclareceu ainda que teve uma reunião com a Casa Civil da Presidência da República nesta quarta-feira, e que foi informado que, quando se trata das medidas de quarentena e isolamento, a agência adota como referência normativa a portaria MS-356, editada pelo Ministério da Saúde em março do ano passado. A Anvisa afirmou que, mesmo que o período de isolamento seja antecipado, é importante que as autoridades locais de saúde mantenham o monitoramento até 14 dias depois da chegada da comitiva. A agência reguladora também ressaltou que é importante as pessoas continuarem seguindo as medidas não farmacológicas, como distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.